Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura, simplesmente me deixa, me funda. Convida o Zágio pra sua trilha de canela. Então pessoal, todo mundo em canela e agora gosta a trilha, com certeza vai ser mais um sucesso. Qual é o motor que tem no impasse desse capô ali? Tem o motor do Silverado 6, gasolina injetada. Que motor tem aí? Esse aqui é o motor de ômega. É, vai irmãozinho. E o piloto? Piloto injetado também. Agora caiu o motor do cara aqui. Ah, já, hein? Que beleza, cara. O mesmo que o Tena dobrou ali. Mangueira de alimentação, botão. Vamos dar só uma demonstração, vamos perder um pouquinho de líquido. Isso, pede, pede um pouquinho. Mas credo, é direto, tá cagando? É direto, isso aqui é... Mas credo, não pode beber deitado então? Não, não, o nosso é na fonte. O nosso é direto. E o daqui também tem? Tem lá, a mangueirinha no banco dele. Mas credo, meu. É, o botão é de reversão, um lado dele e um lado do piloto. Cada um... Bem-vinda só. Ah, cara, isso aí, valeu. Vê de onde? Tramanda aí. Vê de longe, né? Tramanda aí. Tramanda aí. Tem praia lá? Tem uma meia praia. É, acabou. Tem mulher na praia também lá? Pô, muito homem. Melhor é procurar em outro lugar. Acabou, acabou. Qual é o motor que tem embaixo desse capô ali? Tem o motor da Silberado 6, gasolina injetada. Que motor tem aí? Esse aqui é o motor de ômega. E o piloto? Piloto injetado também.